De volta com o nosso Você Bonita, daqui a pouquinho a gente vai falar de insolação, mas aproveitando o gancho dessa especialidade, né, a dermatologia, a gente vai ouvir uma dica da doutora Mayra Astur. Ela vai falar das unhas fracas, o que a gente pode fazer e por que acontece. Olha lá. Olá, eu sou a doutora Mayra Astur, sou dermatologista, e que prazer estar aqui com você, Carol, e com todo mundo do Você Bonita, pra falar sobre unhas frágeis. Unhas frágeis é um problema comum no consultório. Pode ter origem genética, pode ter origem de acordo com a forma com que você lida com as unhas no seu dia a dia, né, de acordo com a sua profissão. Tem a ver também com os seus cuidados, com o manicure, por exemplo, se você tem o costume de ir a manicure, se ela empurra muito a cutícula, a qualidade dos esmaltes que você usa, se você usa acetona ou não. E agora, na pandemia, o problema aumentou por causa do uso de álcool gel e das lavagens das mãos com sabonetes antisséticos. Então, tudo isso são fatores que podem propiciar a fragilidade ungueal. E você pode ter, desde só quebras na pontinha das unhas, como aquela descamação, a unha mole, aparecimento de fissuras ou de manchas nas unhas. Então, quando isso começa a acontecer, o que é o ideal? Você procura um dermatologista para, de repente, investigar mesmo uma causa, né? Isso pode ser uma característica genética sua e aí não tem o que fazer, mas também pode sim ter várias coisas, várias formas de você atuar no problema. Então, é comum a gente pedir alguns exames de sangue para a gente descartar, por exemplo, uma deficiência de ferro, né, uma anemia, para a gente descartar algum problema de tireoide ou, enfim, alguma deficiência nutricional ou de vitaminas. E, dentre as vitaminas, o mais comum é a gente repor a biotina, que tem super a ver com a composição das unhas, né, fortalecimento de unhas. Outra coisa interessante é ver quais são os seus hábitos de cuidados com a pele para gerenciar isso de uma forma melhor. Então, é legal você não ficar o tempo inteiro com esmaltes coloridos, tirar os esmaltes um dia antes do seu dia de manicure e deixar essa unha bem hidratada, bem livre, né, para ela conseguir dar uma respirada entre um esmalte e outro, acertar, então, tudo aquilo que eu já falei, né, a qualidade dos esmaltes, tentar usar removedor em vez de acetona e caprichar na hidratação. Porque, em plena pandemia, a gente não vai ficar sem passar roupa ou gel e, muito menos, sem lavar as mãos. Então, a gente faz tudo isso e, na sequência, a gente escolhe um bom hidratante para repor essa hidratação que foi perdida e não deixar a unha ainda mais fragilizada, tá? E é isso, gente. Um beijo a todos, bom começo de ano, espero que tenha sido esclarecedora e, se tiver dúvidas, pode mandar, a gente vai responder. Obrigada, doutora, um beijo para você, viu? Sempre com dicas muito eficientes, doutora Mayra Astur, dermatologista.